Eu estou aqui com este cacto para mostrar para vocês aí três itens básicos do cultivo desse cacto, que é o cacto orelha de Mickey, muito conhecido aí. Esse aqui é uma variedade de cor amarela, existem três variedades, não sei se vocês conhecem, tem a branca, é que eu tenho outro exemplar, mas não está aqui comigo, a branca e a vermelha e esse que é o amarelo. Pessoal, coisa simples é o cultivo dele, o que a gente pode estar fazendo para ter essa planta aqui na nossa casa, se trocasse de vaso ficaria bem mais bonito, ainda dava para decorar um cantinho do nosso apê ou da nossa casa aí. Primeiro de tudo, a ambientação são plantas de pleno sol, então quanto mais sol, mais luminosidade tiver aí em cima desse cacto, melhor para o desenvolvimento dele. Isso aí é bem simples. Como que a gente faz as regas dessa planta aqui? Não precisa ser feito todos os dias, sempre olhando o substrato se está seco ou não. Se tiver úmido, pula mais um dia, não precisa fazer a rega naquele mesmo dia. Se tiver seco o substrato, como está aqui no caso, aí sim eu posso fazer uma rega. Sempre coloco bastante água até sair pelos furos aqui do vaso. Para finalizar, não menos importante, como que a gente realiza as adubações? Uma vez no mês já seria o ideal. Adubações mensais de manutenção para que ela continue se desenvolvendo bem bacana, emitindo esses brutos novos e mais para frente a gente consiga até retirar as mudas. Qual desses você tem? Qual cor que é a sua? Amarelo, branco ou vermelho?